Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, primeiramente muito boa noite para todos vocês aí, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão estar vendo esse vídeo aí, né? Obsolescência programada. Olha só o que diz esse texto aqui, desse site, ó, ecicle.com.br barra obsolescência programada, tá aqui em cima aqui, ó, tá? Quem quiser, quem quiser se atentar um pouco mais a isso, é só ler. Então aqui, ó, só pesquisar um pouquinho, né? O que que diz aqui? Obsolescência programada é um fenômeno industrial e mercadológico dos países capitalistas que surgiu em 1930. Isso daqui tá começando, começou em 1930, não sou eu que tô dizendo não, isso aí tá escrito aí, né? Aí diz aqui, ó, a obsolescência programada, também chamada de obsolescência planejada, é uma técnica utilizada, vou até sublinhar aqui pra vocês verem onde é que eu tô lendo, é uma técnica utilizada por fabricantes para forçar a compra de novos produtos, mesmo que os que você já tem estejam em perfeitas condições de funcionamento. Aí ele diz aqui, ó, só pra esclarecer aqui, ou seja, a obsolescência programada nada mais é do que uma forma que os fabricantes têm de, vamos dizer assim, reduzir o tempo de vida útil, preço, né? Do seu equipamento, que você comprou novinho hoje daqui, passou a garantia pouco tempo depois ele já tá, já era, né? Então ele diz aqui, ó, o método consiste em produzir itens já estabelecendo, presta atenção pessoal, já estabelecendo o término da vida útil deles. Ou seja, ele já fabrica o item, né? Carro, moto, televisão, tom, DVD, fax não se fabrica mais, né? Mas, é, ventiladores, geladeira, fogão, é, micro-ondas, computadores, é, tudo que você imaginar, lâmpadas, lâmpada incandescente, lâmpada fluorescente, lâmpada LED, enfim, o que você imaginar, né? Estabilizador de voltagem, bateria de carro, né? Apesar de que a bateria de carro ainda tem fabricantes aí que tá, sabe que esse negócio aí não vai ficar legal pra eles, né? Mas, enfim, em contrapartida, o preço é lá em cima. Mas, vamos lá. O método consiste em produzir itens já estabelecendo o término da vida útil deles. Esse conceito surgiu em 1929, entre 1929 e 1930, tendo como pano de fundo a grande depressão e avisava, e visava, incentivar um modelo de mercado baseado na produção em série e no consumo. Você entendeu? Ou seja, eles já desenvolveram isso daí, já produzindo e pensando, né? Já produziram, já estão produzindo os equipamentos e pensando num modelo em que estragou, o cara jogou fora, não conserta. Ele estragou, joga fora, comprou outro, estragou, joga fora, comprou outro e assim vai, né? E assim vai indo, né? Aqui diz assim, ó. A ideia era recuperar a economia dos países naquele período. Naquele período. Algo parecido com o que ocorre nos dias de hoje. Pra recuperar a economia. Em que o crédito é facilitado, ou seja, você vai numa loja e você parcela qualquer coisa em 299 vezes, e os governantes incentivam o consumo. Entendeu, pessoal? Os governantes também incentivam esse consumo. Aí eles citam um exemplo aqui, ó. Um caso emblemático dessa prática foi a formação do cartel Foembus. Acho que é isso, né? Foembus. O Poembus, sei lá. E sediado em Genebra, teve a participação das principais fabricantes de lâmpadas da Europa e dos Estados Unidos, e propôs a redução de custos e da expectativa de vida das lâmpadas de 2,5 mil horas para mil horas. Entendeu? Quer dizer, fizeram até um fórum, um negócio lá pra poder discutir isso daí. O fato... Não sei se vocês se lembram, mas... Quem tem aí mais de 30 anos... É, acredito que mais de 30 anos deve se lembrar... É... Porque tem que ter no mínimo, acho que 30 anos, né? Pra se lembrar do tempo em que a gente tinha as lâmpadas incandescentes. Incandescentê, né? Eu não... Eu vou mostrar uma pra vocês aqui. A gente tinha a lâmpada incandescente, que é isso aqui, ó. Né? Hoje em dia ela tá aqui e é utilizada apenas pra... Apenas pra servir como lâmpada série. E se você observar, dentro dela tem uma outra lâmpadazinha aqui, ó. Entendeu? Ou seja, esse negócio que tem por fora aí, basicamente, não é nada. O que tá funcionando mesmo é essa lâmpadazinha aí, dentro aí, né? Antigamente não se tinha essa lâmpadazinha aí dentro. Aí tinha só uma resistênciazinha, né? Dentro desse vidro aqui. Agora já tem outras lâmpadas. Então essa é a lâmpada incandescente. Que antigamente durava muito tempo, muito tempo mesmo, né? Aí foi se estabelecendo a questão da lâmpada... Da lâmpada... Puxa vida! Florescente, né? Foi estabelecida aí a questão da lâmpada fluorescente. E depois foi colocada a fluorescente compacta. Que teoricamente seria mais econômica do que essa lâmpada de filamento. Que são as lâmpadas halógenas, né? E que a gente chama de incandescente. Lâmpadas incandescentes. Enfim, eram as lâmpadas halógenas, né? De resistência, que tem um filamentozinho. Então essas lâmpadas, elas foram estabelecidas como sendo as lâmpadas de menor consumo, né? E prometendo aí uma redução do consumo de energia e não sei o que e tal. E realmente, quando eu comprei... Quando eu troquei na minha casa. Quando eu troquei dessas lâmpadas de filamento, né? A incandescente ou, vamos dizer assim... É, incandescente, né? A halógena de filamento. Quando eu troquei para a fluorescente compacta. Eu vi uma redução no consumo, algo em torno de uns... 15%. Eu vi uma redução de em torno de 15% no consumo de energia elétrica. Porque naquela época... Eu estou falando aí de 2000 e... Talvez aí... 2000, não. Acho que... É... 99, 1999, 1998, por aí. Teve uma mudança radical dessas lâmpadas aqui. A minha energia era... Eu sou o tempo que não volta mais, né? A minha energia, naquela época, era algo em torno de 35 reais que eu pagava na conta de luz, né? E quando eu fiz a troca das lâmpadas... Eu passei a pagar ali tipo uns... 28, 27 reais na conta de luz, né? Hoje... O preço é lá em cima, né? Na conta de luz. E olha que eu uso lâmpada LED. Na maioria das vezes a gente usa lâmpada LED lá em casa, né? Mas mesmo assim o consumo é alto. Então, pessoal... Essas coisas são obsolescência programada. E outra coisa... A lâmpada LED, ela não dura lá tanto tempo assim também, não. Eu já vi muitos vídeos na internet aí... Onde as pessoas tentam recuperar a lâmpada LED... Faz uma série de coisas aí tentando recuperar... Ah, recupere a sua... Conserta a sua lâmpada LED com apenas um... Um grampo. Na verdade, o cara chavia lá e fecha o corto num LED... Diz que tá recuperando. Na verdade, ele tá fazendo uma gambiarra... Que vai durar um certo tempo até que o resto dos LEDs acabe queimando, né? Vai queimando um. Você fez um jump nele, vai queimar outro, queimar outro, queimar outro... Até queimar tudo, né? Porque vai aumentando ali... Vai diminuindo a tolerância da tensão, né? Mas, enfim... Isso daí, pessoal, é o que a gente chama de obsolescência programada. Obsolescência programada. De certa forma, faz parte da evolução. O problema da obsolescência... Se houvesse essa obsolescência programada... Mas, por exemplo... O cidadão comprasse um carro, né? Uma moto, um aparelho de som, uma geladeira, uma TV, computador... Ou qualquer coisa que ele comprasse, né? Digamos que estragasse num determinado prazo de tempo lá. Um tempo bom. Não pouca coisa, como hoje em dia acontece aí. Igual carros dando problema aí com 50 mil quilômetros... Menos de 50 mil quilômetros rodados, carro dando problema, né? Televisão... Às vezes, na garantia, vai na assistência 4, 5, 6 vezes ali... Com problemas de... Eles costumam dizer que é vício de conserto, não sei o quê. Aí já começam a colocar a culpa no conserto. Vício de conserto. Quando, na verdade, o troço foi errado lá na fabricação. O fato, pessoal, é que... Se o consumidor tivesse a opção de arrumar isso daí, de consertar... Seria interessante. O que a gente faz aqui de trocar uma barra de LED... Trocar um barramento de LED... Fazer um conserto, outro... De repente, trocar o LED... Não é o que a fábrica quer, tá? Não é bem o que a fábrica quer. O que ela quer é que o cliente jogue fora aquela televisão... Que compre outra. Não está nem importando onde é que ele vai descartar isso... Onde é que ele vai jogar nada disso, tá? Então... Tem gente que vai dizer para mim... Ah, conversa. Dá para consertar. Não, não. Não estou falando que não dá, não. O fato é que se a fábrica quisesse... Que nós fizéssemos isso... Ela facilitaria a vida do técnico. Como que ela facilitaria a vida do técnico? Ela pegaria essas barras de LED... E colocaria atrás do display... Faria furos ali no display... Fazia uma forma de encaixar o LED por fora. Ou seja, para não ter que abrir a tela. Porque o fato de você abrir a tela de uma TV... É bem arriscado você quebrar a tela. Eu já vi muitos amigos aí... Quebrar a tela de televisão de 40, 42... Tem gente aí que quebra a tela de televisão... Quebrou a tela de televisão de 47 polegadas... E acabou arrumando um problema com o cliente, né? E a fábrica dá risada disso, né? Porque é justamente isso que eles querem. Eles querem que quebra e a pessoa compra outro novo, né? O fato, pessoal, é que os equipamentos mais antigos... Não sei se vocês se lembram... Mas as TVs antigas... Tudo nelas era parafusado. Você tinha as placas que parafusavam... Você tinha opções de conserto aqui... Opções de conserto ali... Ah, pifou um playback... Beleza! Ia na cidade vizinha... Ou ia em determinado local... Se encontrava o playback... Consertava... Ah, pifou um transistor... Você ia na cidade... Comprava aquele transistor... Colocava... Achava para trocar... Mas eu te pergunto... Você pega uma TV LED... Não estou falando nem das novas... Estou falando dessa aqui... Que é uma bem antiga... Pifou um chip desse daqui... Cadê? Aqui, ó... Aqui tem um chipzinho aqui... Talvez vocês não vão estar nem vendo... Aqui, ó... Tem um chipzinho desse aqui... Pifou um chip... Esse borrãozinho preto que vocês estão vendo aqui... É um chip, ó... Tá? Aqui... Quadradinho aí... Tá vendo? Aqui tem outra... Pifou um chip desse daí... Eu te pergunto... Você... Entrando em contato com a fábrica... Ou entrando em contato com a assistência técnica autorizada... Você encontra um chip desse aí para comprar? Ou você tem que sair... Entrar no Google e pesquisar o chip... Para ver se acha alguém que está vendendo no mercado livre... Alguém que está vendendo no AliExpress... Ou aqui ou ali... Né? Onde você não sabe a procedência do produto... Quando eu digo procedência... Não estou falando isso que é, né? Estou falando assim... Não sabe como foi fabricado... Não sabe se está funcionando... Não sabe se vai funcionar... Não sabe nem se é para aquele modelo exclusivo de televisão... Que você está usando... Pronto... Quebrou uma tela dessa de TV... Eu te pergunto... Onde é que você vai encontrar uma tela dessa daí... Para comprar nova? Zero quilômetro... Zero bala... Você encontra? Acredito que não, né? Então, meus amigos... O que eu quero dizer para vocês... É que hoje em dia... As coisas estão sendo programadas... Ou sendo feitas... Para pifar... Basta você fazer uma pesquisa no site... Reclame aqui, por exemplo... Você vai encontrar uma série de aparelhos... De marcas... De gente criticando... Tudo quanto é tipo de marcas... Porque fabrica uma coisa e aquilo pifa... Né? Fabricou... Pouco tempo depois... Acaba dando problema... Né? Tem equipamentos que saem da loja... Já com problema... Equipamento que já saem da loja com problema... Mas o fato é que... Eu gostaria de agradecer a todos vocês... Por assistirem esse vídeo... Se você não é inscrito... Se inscreva no nosso canal... Deixe o like... Compartilhe... Curte aí nas suas redes sociais... Ative o sininho do YouTube... E se prepara... Porque... Logo, logo tem mais vídeo... Valeu, meus amigos!